Mas eu acho que é importante, já que a gente está falando é que a gente constantemente fala dessa postura política dos poéticos contemporâneos a sul, de a gente tentar aqui refletir sobre a nossa posição depois que esse trabalho de outro termina. Quer dizer, se todo mundo aqui tem uma relação correta, todo mundo poderia contar como é que reagiu ao incidente, todo mundo naturalmente ficou entre perplexos e indignado, mas eu acho que o desafio que a gente tem agora não só é evitar que isso caia na banalidade dos direitos gerais, porque, sei lá, amanhã caiu um pouco, um momento no Brasil, as pessoas deslocam a atenção de um fato para o outro, mas eu acho que o cara aqui, quando fala da postura política, de como a gente vai continuar insistindo nessa necessidade de, por exemplo, ações que recuperem o seu acervo, mas também, já colocando a coisa muito mais geral, eu diria de como o próprio meio artístico a gente tem que se posicionar em relação à questão de acervos que são de interesse público. E aí, nesse momento, o que eu quero dizer é que o povo pode ser uma gravidez privada, pública, e também o foco aqui não é ficar indicado com o pai do acento. Para tentar acertar-se mais claro, eu vou lá conferir, narrar lá. Uma circunstância que aconteceu comigo nos últimos três meses que, fruto de diferentes acasos, eu tive a oportunidade de entrar em contato com o acento de alguns artistas modernistas, que hoje em dia estão, esses acentos estão sob os cuidados das suas respectivas famílias. E também, por motivos que não tem ao caso, mas apesar de toda a entrega pessoal, atuação, de tempo, de vontade, de afetividade desses familiares, nem sempre eles, digamos, dominam uma expertise de manutenção desse acento. E isso não era de modo algum de inteligência, mas quando fala de expertise, é uma coisa de curiosidade. Não saber ao certo como se guarda um desenho, ou não saber que não tem ainda esse tipo de experiência para reconhecer o aparelhimento, a degradação do determinado material. Curiosamente, o caso do projeto de educação, ele tentava, tenta reverter esse tipo de situação, porque durante 30 anos, aqui vem completo, 30 anos da criação do projeto de educação, ele investiu, ele trabalhou pesado na sede, uma conceituação da obra, um estudo de preservação dela, um estudo de circulação, um pouco a gente pôde ver, ou seja, na retrospectiva do Eric, que teve aqui em 96, ou quem teve sorte, que viu na retrospectiva dele na Tênis, mas essa política de difusão e preservação de uma memória, eu acho que hoje em dia faz com que, por exemplo, o Brasil tem uma outra visão lá fora, um monte de respeito em relação ao nosso YouTube. Mas voltando ao caso, já estava falando desses acervos modernistas, eles eram muito interessantes, porque não só eram os trabalhos dos respectivos artistas, mas também pequenas coleções pessoais que eles iam voltando com relação às amizades, um troca o trabalho com o outro, então, coisa de ateliê, um ganho de Natal, outro de aniversário, um trabalho, e nisso, por exemplo, eu vi um pancete, que era pequenininho, mas era maravilhoso, e o fato de concluir que está sendo o objetivo, tomando esse caso mais grave, que ocorreu com o acervo do Eric, mas pensando já que a gente se movimente para estabelecer ações que evitem outros tipos de perdas, de coleções e acervos, de que modo que a gente, eu acho que tem que começar a se mover, a agir, para que, por exemplo, esses acervos tenham um tipo, digamos, de política museal da parte de alguma instância do governo federal, principal, principal, sei lá qual, mas que você crie mecanismos que compreendam que, não importa se é uma mão privada ou pública, essa acerva, acima de tudo, tem um interesse público, e que algum, algo tem que se alimentar para que esses acervos, se tenham, sejam subsidiados, sejam fornecidas condições para que a grandiosidade deles não seja perdida. Como um outro caso, eu posso falar aqui também de morte de acervo, foi a venda da coleção do Jorge Amado, e aqui, como importa, quem gosta do Jorge Amado, quem gostava do de Cavalcante, sei lá quem, né, mas é o fato assim, existe algum tipo de marco cultural que não pode ser perdido. Eu acho que a gente ainda não conseguiu imaginar dispositivos para que esses tipos de perdas, né, de desmantelamentos não ocorram novamente. Eu fico, né, enfim, agora, até tarde mesmo, mas claro, com vontade, né, bom, se só deviam ser 100, 200, né, mas claro que não, não agora, né, mas se isso aqui pode ser um ponto de partida para os artistas terem um tipo de entendimento de classe para colocar esses dilemas em termos de reivindicações objetivas diante de alguma instância da cultura, né, alguma autoridade em termos de cultura. Eu acho que esse movimento também de uma preservação da história tem que ter uma postura mais ativa na nossa parte, né, porque senão a gente chega a risco de ficar num trabalho de luta eterna. Bom, foi uma tênis, obrigado.